Olá, muito boa noite pra você. O governo já colocou em prática um plano de contingência para evitar uma possível terceira onda de covid-19 aqui no Amazonas. E sobre esse assunto, a repórter Rosiane Chagas traz as informações pra gente ao vivo. Oi, Rose. Olha, a gente não quer, desde já avisando, não quer assustar ninguém, mas é bom a gente avisar a população que ações são essas, hein, Rose? Boa noite pra você, hein? Oi, Nay. Boa noite. Pois é, é um plano de contingência que já foi montado pelo governo do estado para o caso de, como eles chamam aí, o recrudescimento da pandemia de covid-19, que seria isso, o aumento dos casos de covid aqui no Amazonas. O que tem nesse plano de contingência? Existe aí a ampliação de leitos, tanto na capital quanto no interior, também a implantação de usinas de oxigênio e, além disso, também a gente tem outros planos para aquisição de equipamentos de proteção individual, compras de medicamentos também que podem ser usados caso a gente venha aí a ter um aumento dos casos de covid-19 aqui no Amazonas. A gente falava agora há pouco, né, dessa questão do aumento, da ampliação dos leitos de UTI, isso já começou a acontecer, hoje o Hospital e o Pronto Socorro, 28 de agosto, já começou a receber esses novos leitos, foram 24 novos leitos que foram implantados ali no hospital, dois desses leitos são leitos de isolamento que foram montados ali no hospital para, justamente, para aumentar aí essa capacidade de atendimento do hospital, caso a gente venha, tem um aumento dos casos de covid-19 aqui no Amazonas. A SES diz que é uma estratégia, né, que realmente, como você falou, não é para a gente assustar ninguém, não é que essa possibilidade está aí à porta, mas realmente é um preparo para o caso de isso acontecer. O secretário de saúde do estado, Anuar Samadji, ele chegou a dizer, por exemplo, que essa terceira onda pode vir, por exemplo, pelas pessoas não vacinadas, aquelas pessoas que não tomaram ainda vacina contra a covid-19, a variante delta, ela está aí, está assustando todo mundo, essas pessoas que não tomaram a vacina de covid-19 podem ser, sim, a porta de entrada, né, dessa variante, que pode ocasionar aí um aumento de casos de covid-19. Só para a gente encerrar, a gente tem um cenário da pandemia atualmente aqui no Amazonas. Qual que é esse cenário? Hoje a Fundação de Vigilância e Saúde disse que foram 350 novos casos detectados aí. A FVS disse que foram nove óbitos confirmados, sendo que três desses casos ocorreram ontem. E isso indica aí um cenário de estabilidade, porque nos últimos meses a gente vem registrando uma diminuição nos casos de covid-19, a diminuição também na ocupação de leitos, tanto clínicos quanto de UTI. Mas, claro, esse cuidado, ele precisa ser mantido, embora a gente esteja nessa situação de estabilidade. Por isso, esse plano de contingência foi montado e a gente espera que ele não seja usado. Esperamos mesmo, viu, Rose? Assim como a gente não espera que venha essa terceira onda, até porque depois de duas ondas de covid-19, a segunda bem agressiva, inclusive, em janeiro desse ano, realmente a gente espera que o governo do estado, prefeituras aí de todos os municípios do Amazonas estejam de fato preparados e bem equipados em caso aí de uma possível terceira onda dessa doença terrível. Muito obrigada pelas suas informações, Rosiane Chagas. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre outro assunto.